Olá pessoal, hoje vamos sincronizar nossos arquivos do Google Drive com nossa distribuição Linux, não importando qual seja. Um dos melhores apps gratuitos para fazer isso é o VGRIVE. Se você usa o Elementar US, pode instalar ele através da loja. Disponível no repositório oficial do Fedora. Uma das maneiras mais fáceis de instalar ele é por Flatpak. Funcionará na grande maioria das distros Linux. Caso você não esteja com o Flatpak configurado, pode seguir o guia de instalação para seu Linux. Inclusive em algumas distros, como o Inglês US e o Elementar US, não precisará fazer nada. Para verificar se o Flatpak está ativado na sua distro, pode usar o comando flatpak-version. Pelo site Flatblog, você consegue instalar qualquer app copiando o comando para o terminal. Para quem usa o Ubuntu ou derivados, como eu, que estou usando o Poco S, também é possível instalar pelo arquivo .dentro VGRIVE. É o que eu vou fazer. Se tiver o EDEN instalado, pode abrir com ele e clicar em instalar. Caso contrário, pode instalar pelo terminal. Sudo dpkg-i, nome do pacote. Agora preciso fazer login no VGRIVE com minha conta do Google. Copiar o código gerado para o aplicativo. Como vocês podem ver, não está dando para ver, mas se clicar na lua, o fundo fica escuro e dá para enxergar. Caso queira, pode mudar a pasta onde irá sincronizar, ou pode apenas clicar em Continuar. Agora ele vai baixar todos os arquivos do seu Google Drive. Caso tenha muitos arquivos lá, isso pode demorar bastante. Todas as modificações que fizer nos arquivos dentro da pasta que você sincronizou serão atualizadas automaticamente no Google Drive. Caso você esteja utilizando o GNOME, como é o meu caso, ele possui uma funcionalidade bastante interessante para acessar seus arquivos do Google Drive e você não precisará instalar nada. Basta acessar as configurações e em Contas Online, clicar em Google e fazer login com sua conta. Agora através do gerenciador de arquivos, consigo acessar meus arquivos do Google Drive. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Se inscreva no canal para receber notificações.